Eu ia banir Tá desaparecido Eu não tenho no Jax, eu não matava Cara, ele só ia tomar 4 tiros se ele fosse muito batata É um Jax, pelo menos um garantido ele não toma Porque ele pula no Inel Duas Mas o Malwey só não Errou tanta coisa que é capaz de deixar o pincel cair no chão Pô, Ione, eu queria te ajudar, mas Ele só vai me matar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar O Ione foi imenso O Ione foi imenso Não é nem sobre não jogar side, Zerath não joga side, é ruim Mas é mais para defender o mid, porque eles vão começar a tomar pressão o mid, provavelmente E ai a gente vai, o jogo vai ficar mais dificil A la, a la, ainda fio do Smulder O que é isso? O que é isso? Cara, que loucura Pra mim a coisa mais roubada do Yi, e não chega nem perto as outras, é o W dele durar um tempo depois que ele termina de usar Dura 0.75 se não me engano Ou a redução de dano Meu Deus Nossa, ele jogou muito bonitinho Como que eles conseguem se matar no mid? Puta, desculpa Que foi? Nossa Ai Todo jogo de Zerf é muito difícil, não importa quão forte eu tô, o jogo é muito difícil Poxa, tem um escudo da precisão do maluco ali Ai Mano, eles esqueceram de ajustar o mapa né, porque o negócio tá dentro da parede ali a plantinha Nego Olha que vagabunda, tá vindo me matar eu acho Não, eles esqueceram de ajustar o mapa, porque pode ser feito Não, elesfilledam Eu Nossa Ai, 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 socorro Que perigo Que perigo Que perigo Que perigo Vai, qual é a graça ganhar stack? Que perigo Nossa O Yi ta sem flash Que acabei de me matar Ops Ops Ou Ou Oui não pode estar mesmo marotando de algum lugar aqui, né? Eu ia falar macetando Completamente balanceados os campeões dessa partida Eu acho que o sensato era só puxar, não vou mentir Eu não vou xingar ela porque eu fiz pior Meu tp foi pior Eu acho que a minha call é trocar minha bota agora Pra tentar matar os cara na ult e é isso Especificamente pra tentar matar na ult agora Tem mais duas tentativas Na ult e é isso Por causa do final Eu não gosto desse portal x-tech aqui Eu não gosto desse portal x-tech aqui Eu não gosto desse portal x-tech aqui A gente tem Barão ainda e aí eu absolutamente adoro a parte que eu tenho 1200 já pei dou zero de dano no jacks E aí E aí E aí E aí Cara isso aqui não tá com uma cara boa E aí E aí Meu deus aqui Eu acho que agora eu tiro isso aqui e compro bota de novo Não dá real Desde que eu comprei esses zonas ninguém chegou perto de me matar Seria bom tirar algum flash antes do dragão E aí 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 Ah, estraguei meu KDA naquela hora. Ai, meu pé tá dormente, cara. Por que que todo jogo de Zeraf é assim? Será que é boneco o problema? Ele é tão horroroso que, tipo... Cara, se eu fosse... Sei lá. Se eu fosse uma Orianna, talvez a gente tivesse perdido esse jogo, né? A gente segurou muito nos pick-ups. Tchau.